A Rosiana eu conheço há muito tempo. Eu trabalhei na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que é uma instituição brasileira dedicada ao livro infantil e juvenil. E o primeiro livro que eu conheci da Rosiana foi Classificados Poéticos. Mas o livro que eu amo da Rosiana, e ela está até com ele aqui, que é Receitas do Olhar, porque esse livro, além de ser lindo esse livro, esse livro foi escrito por ela e foi ilustrado que a Elvira vinha, que infelizmente já não está mais entre nós e que era uma super artista plástica brasileira também, uma grande pesquisadora. E ela tem um livro que eu amo também, que chama Jardins, que é ela com Roger Mello. É um livro que teve uma edição da editora Manati, que infelizmente também é uma editora no Brasil. Lá no Brasil a gente está inaugurando os fins, entendeu? É o fim da democracia, é o fim de tudo, né? E aí a gente agora... O final requer recomeço. Exatamente. Mas só vou deixar com vocês aqui. Então, esse livro Jardins, agora está com a editora Global, que é um livro maravilhoso, e a ilustração é do Roger Mello. Não sei nem se tem aqui na Biblioteca de Beja. Talvez até tem o Jardins, você chegou a ver, eu não sei. Tem, né? Você já viu, é lindo, né? Maravilhoso. E a edição que tem, a edição tá antiga, que tem... E tem um raquitinho, é tudo igual. Ah, que é lindo, 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 lindo. E nesse assim, só pra dar uma palinha, como se fala no Brasil, né? Uma palinha, dá uma... Então, tem dois poeminhas aqui pequenos desse livro. Uma estrela vem espiar, estrelas são iluminadas, flores noturnas. E o outro, que tem tudo a ver aqui, né? Jardins, estamos no jardim. Flores alimentam sonhos, dão de comer aos olhos, arrumam e desarrumam. Arrumam e desarrumam. Formas e flores. Bom, eu vou começar... A gente vai falar sobre o que é humano por excelência, que é narrar, né? Somos um mar de histórias, porque quando a gente nasce, a gente já... A gente não nasce virgem, a gente já nasce com uma bagagem imensa, né? Toda a transmissão, a nossa genealogia, vem junto com a gente. E eu, então, fiquei pensando que na pré-história inventaram a máquina do tempo. Já naquela época. Não é algo que não seja antiquíssimo. Nasceu com o Homo sapiens. Nas cavernas, a máquina do tempo. Porque quando eles se juntavam, depois das caçadas, na volta da fogueira, pra contar, quem não esteve lá e estava lá. Então, já era uma máquina do tempo, né? Eles foram, passaram dois dias caçando e voltaram. E as mulheres, digamos, ficaram lá fazendo outras coisas e tal. Quando eles voltaram e eles contam, elas estavam lá naqueles dois dias que se passaram. Já era uma máquina do tempo. E eu estou numa cidade que foi importantíssima, né? A capital de Roma, na Península Ibérica, Pax Júlia. Uma cidade que tem 3 mil anos. Então, onde eu piso há 3 mil anos, estavam pisando. Ao saber dessa história, eu estou lá. Eu posso estar lá. Essa história já está em mim. Mas aí, eu vou e visito o convento. E há aquela história maravilhosa da Mariana Alconforado. Seja verdade ou não, não importa. Porque eu não faço a menor distinção entre ficção e realidade. Porque uma realidade única não existe. Cada um faz o seu recorte e vive a realidade de um jeito. Isso que está acontecendo aqui agora, para mim, é de um jeito. Para você é de outro e para ele, de outro. Então, o que é a realidade, não é? Está misturada realmente com a ficção. Então, eu estive no convento e vivi aquela história. Li o livro e vivi aquela história de amor incrível. E eu estou na beija de hoje, maravilhada. Somos seres multidimensionais. Que através das narrativas, da ficção, a gente sim viaja no tempo. E existe essa maravilhosa máquina do tempo. Eu acho que a única coisa que nos diferencia dos outros animais, são duas coisas primordiais. A crueldade. Somos tão cruéis que nenhum animal jamais conseguiria os requintes de crueldade que conseguimos. Somos realmente exterminadores. E a imaginação, né? Porque eu convivo com animais, eu tenho gatinhos, sou apaixonada, sou gateira. E eu sei que meus gatos são inteligentíssimos. Eles, quando querem sair, ficam na frente da porta. Então, isso não é genética, né? Na genética deles, vem uma porta. Não. Ele sabe por inteligência que eu vou abrir a porta. Que da torneira vai sair água quando gosta de beber. Mas ele não inventa mundos, não é? Então, nós, além de podermos nos locomover para frente, para trás, viver o presente ao mesmo tempo, estar lá atrás, estar lá na frente, a gente tem essa poderosíssima máquina incrível que é a imaginação. E que se atrofia, né? Se não for usada. Isso é gravíssimo, né? Porque se uma escola começa a atrofiar, a cortar, então não vai dar certo. Aquela criança terá muito mais propensão a se tornar um adulto. Não vou nem dizer o adjetivo. Mas se a criança pinta um cavalo de azul e a professora vai e diz que não pode, não vai dar certo. Então, nós não voamos, mas podemos voar, certamente. E eu vou ler esse poema, então, para abrir. Se não temos asas, temos palavras para arrumar o caos em camadas de azul e desejos. Se a força da gravidade, então a ciranda, a dança, acordes feitos com pedaços de vida para apagar o chão. Se o tempo explode dentro do corpo, então os fios da memória para misturar sal e açúcar, medo e coragem. E aí, então, eu quero dizer uma coisa muito simples. Não é só a minha história, né? A minha história são todas as outras histórias. E é isso que faz a gente ser humano. Ou faz nascer dentro da gente o que de melhor temos como humanos, né? Foi muito bonita a fala da manhã e eu acho que a poesia, ela falou um pouco disso, tem esse dom de movimentar conteúdos, de movimentar sentimentos, emoções. Quando você está estagnado lá dentro, fica complicado. Aí, realmente, você esquece as suas asas, não é? Mas se você, ao ler um poema, alguma coisa se move lá dentro, de repente algo se rompe aqui e não tem mais fronteira. Você vai, né? Então, a minha poesia, ela está sempre em relação ao outro. Eu acho muito lindo o conceito do Ubuntu africano, né? Eu não existo sem o outro. Sozinha, 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 eu perco todas as referências. Eu não sei mais meu nome, nem sei mais quem eu sou. Então, essa narrativa, essa narrativa incessante que começa na pré-história, eles nos deixaram, eles não deixaram livros, mas deixaram as mãos. Alguém já viu? É muito emocionante você pensar, alguém foi ali e falou, eu existo, olha a minha mão. Tem 10 mil anos essa mão. Ele está falando comigo, não é? Eu me lembro de um poema da Safo, né? Antes dos romanos estarem aqui. Ela dizia assim, Ela está falando comigo, eu estou ouvindo a voz dela. Então, a gente, para existir, precisa contar. A gente tem que contar. E eu fico, hoje em dia, que eu estou mais velha, né? Eu fico muito triste de não ter sabido mais das minhas raízes, não ter perguntado mais, né? Dessa narrativa que me antecede. Meus pais eram imigrantes, como os teus. Meus pais vieram da Polônia, eram judeus poloneses. Vieram antes da guerra, ainda bem, porque da nossa família, quem ficou, saiu pela chaminé, né? Não sobrou ninguém da nossa família lá. Quem saiu antes da guerra, ficou vivo. E eu estou aqui, né? Mas só que quando eu era criança, meu pai não falava nada. Da vida dura, que apesar de ter vivido antes da guerra, ele teve. E quando eu era jovem, eu não tinha o menor interesse em perguntar, e ele também não falava nada. E aí ele morreu. E aí ficou uma lacuna, né? Tem coisas que eu não sei. Então, eu tenho que inventar. Eu tenho que inventar. E a memória, claro, ela também é uma invenção. A nossa... O que a gente vai vivendo e vai ficando, a gente vai também misturando e elaborando. Não existe nada puro. A pureza é uma coisa horrorosa. É uma falsidade, né? Em nome da pureza, se cometeram os piores genocídios. E se cometem. Da história, né? Então, até as narrativas são maravilhosamente contaminadas. Até as que a gente viveu, né? Então, eu quero ler um poema pra vocês, porque eu sou atravessada por dois navios. Aliás, três. No que veio a minha mãe, no que veio a minha mãe, no que veio o meu pai, e no que veio os antepassados, a avó da minha babá, que me criou. Era uma negra chamada Eunice. Ela não criou o filho dela. Ela pagava pra alguém ter uma conta, mas ela me criou. Um sistema brasileiro que ainda era bem escravagista, né? Então, eu vou dizer pra vocês que no mapa da minha genealogia encontro malas de madeira, frio, fome, pontes, escorregadias, alguns objetos, um candelabro, três pratos e, finalmente, dois navios, que partiram em dias diversos, em anos desencontrados, de bruma ou sol. Não sei nem de que lado soprava a espera. Não encontro heróis, grandes feitos ou descobertas, mas corações assustados. E entre seus poucos pertences, encontro os fios do medo. A saga dos que partiram, porque não podiam ficar, corre minhas veias. E cada barco que parte, levando sorte ou morte, me pertence. Como me pertence o céu e o mar e as montanhas e as árvores que carrego na pele. Eles, os que vieram, são as sombras que me habitam. Os excluídos que dormem do lado de lá do espelho. Excluídos, de certa maneira, porque não estão mais entre os vivos. Mas vejam bem, a minha memória, ela é antiquíssima. A gente nasce com memória de milhares de anos, não é? E toda a história da humanidade é minha. E o que vai acontecer também é meu. Então... Eu acho que cada um de nós... Deveria haver uma lei em que cada um de nós, para ter o direito de respirar... Teria que se preocupar com o outro e fazer alguma coisa por alguém. Alguém aí que pense em silêncio o que é que está fazendo por alguém. Porque quando a gente faz algo por alguém, eu não sei o que a gente coloca em movimento. Mas parece que toda essa narrativa imensa desde o começo da humanidade faz sentido. E é assim que eu norteio a minha vida. A história dela me interessa, a dele, a da Ana. Eu quero ouvir de onde veio, como é, o que você sente. E isso vai se incorporando na minha própria história. Porque a gente vai ficando cada vez mais encharcado de histórias, de tempo, de memórias. Dos outros que também vão entrando na nossa memória. E aonde que entra a literatura aí, hein? Aonde entra a literatura aí? A literatura é tudo, né? Para mim. Tudo. O poder que ela te dá de arrebentar com qualquer fronteira, exercitar a compaixão. Porque você vai ser homem, mulher, você vai ser o que está ali. Você vai para onde o livro te levar. É grande demais. E deveria ser criminalizada com punições muito severas. A escola que não oferece literatura em primeiro lugar para as crianças, né? Me preocupo muito com isso. Faço um trabalho com escolas públicas no Brasil, de formação de leitor. E eu acho que tudo na escola tem que partir da sala de leitura da biblioteca. Qualquer matéria sai de um conto, de um romance, de um poema, né? Então, na beira do universo, no meio fio, no parapeito da janela, nas entrelinhas, nos esconderijos do vento, nos casulos do tempo, entre as páginas de um livro, folha seca no redemoinho, no silêncio de um verso, na fumaça azulada dos sonhos, eu existo, eu existo, todos nós aqui existimos por enquanto, né? E essa vida que nos é dada, ela é um milagre. Todo dia, gente, a gente acorda vivo, que coisa impressionante. Já pensaram nisso? Quando a gente não se esquece disso, as coisas tomam outra dimensão, porque é um verdadeiro milagre, sempre, né? Ela fez uma pergunta muito interessante, que é... Como é que era o poeta, o quê? Como que é? Como que o poeta narra? É, como eu perguntei sobre a memória, perguntei sobre o... Como é a narrativa do poeta? Bom, vocês sabem que poesia não é prosa, né? Tem uma definição maravilhosa de poesia que eu li há milhões de anos atrás. Era um bloco daqueles que era o dono da manchete, que fazia uma coisa sobre crianças, e ele falava que... Que é o bloco? É, é muito antigo. E que ele falava assim, que uma criança disse que a prose é em preto e branco e a poesia é a cores. Eu acho que prose é cachorro e poesia é gato. Então, assim, quando você lê um texto em prosa, né? Um conto, um romance, existe um percurso, né? Mal ou bem, pode até ser um romance experimental, mas você tem algumas questões ali que vão ser respondidas, mais ou menos. Tem um fio condutor da narrativa, né? Tem começo, espera-se meio e fim, né? Então, às vezes, a gente quer tanto saber o fim que é escondido da gente, a gente vai lá olhar, né? Já fez isso, não é? Uh, você também. Quem é que matou? Quem não. É. Fulana transou com quem mesmo? Mas a poesia não é assim, né? A poesia seria a diarreia da linguagem, um desarranjo, assim, monumental, galáctico. Porque você não precisa se preocupar com nada, nem começo, meio e fim. E as palavras que são usadas no dia a dia, garrafa, mesa, cadeira, repentinamente elas assumem outra posição, outro status. Elas estão ali reverberando para muitos sentidos. Às vezes, eu nem sei, eu vou no dicionário, lá depois que eu faço o poema para confirmar, e tem um sentido que é outro, assim, que eu não sabia que eu sabia. Né? A criança ama porque a poesia, ela requer um pouco de nonsense, e a criança fica muito confortável com o nonsense. Pelo contrário, o adulto é que se sente mal com o nonsense, porque ele vai tendo que arrumar tudo, né? Como ele tem medo de morrer, ele acha que se arrumar tudo bonitinho e direitinho, ele vai enganar a morte. Mas quem viu o filme do Bergman, né, sabe que a gente joga a xabrez com a morte, mas no final, ela ganha. Então, não adianta nada. E a poesia lida com esse nonsense, e a criança vai e fica maravilhada, né? Ela entra em qualquer uma, em qualquer onda. Eles amam poesia. Se tem professores aqui, se tem avós, privilegie, porque a criança, ela capta também a musicalidade do texto poético, né? Ela gosta de decorar o poema. E eu vou te responder como que o poeta lida com esse mundo hoje. Vou te responder com o poema. Fazer poesia não é costurar latejoulas num pano, ou colar pedaços quebrados de espelho, ou mesmo enfeitar os cabelos com flores. Fazer poesia é andar a esmo em busca de um poço, onde se debruçar enquanto o mundo ruge e se desfaz. Fazer poesia é carregar o mundo entre os braços, seus estilhaços. É isso que a gente faz. Tem um poeta no Brasil, um poeta no Brasil que se chama Ferreira Goulart, que morreu há pouco tempo, e que, graças a ele, eu tive coragem de escrever poesia, porque ele estava em Buenos Aires, em 76, ele achou que ele ia morrer, que vinham buscá-lo, né? Ele estava exilado, fugido da ditadura militar, e ele tinha certeza absoluta que ele ia morrer, e ele sentiu uma necessidade urgentíssima de escrever a vida dele numa noite, porque ele ia morrer. Então, ele escreveu o poema sujo, que eu não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem. É uma das coisas mais belas que eu já li na minha vida. E eu lembro que eu ganhei de presente, assim que saiu... Bom, o livro veio clandestino para o Brasil, e ele foi mimeografado e distribuído, e fez muito. Ia de boca em boca, né? Porque era proibido, né? É lindíssimo, maravilhoso, maravilhoso. E aí, quando eu li, eu ganhei o livro, eu me lembro que eu andava pela casa, que às vezes a gente enlouquece, né? Então, eu enlouqueci, eu ia lendo alto, enlouquecendo. Eu falava, mas então pode escrever assim, então posso escrever tudo do jeito que eu quiser? E aí, ele me deu, sem saber, licença para eu fazer poesia do meu jeito. Do meu jeito. E ele me ensinou uma coisa que ele sempre repetia. Depois eu conheci o lar, juntei com ele, tudo. Mas, assim, às vezes eu nem gosto muito de conhecer os meus mitos. É, fica humano demais. É, ele falava, sempre repetia nas suas falas lindíssimas, ele falava. A poesia é o assombro. É o assombro, gente. É um assombro tudo o que acontece com a gente. Os acasos, né? As tramas, as teias. Isso tudo é assombroso. E o poeta, ele tem dois instrumentos, né? O bailarino tem o corpo, né? O pintor tem as cores, os pincéis. Mas nós, a gente tem dois instrumentos. A palavra e o olhar. Sobretudo, o olhar. Porque se eu não souber olhar, eu não vou poder escrever poesia de jeito nenhum. Eu tenho que olhar com esse assombro de primeira vez. Né? Você olha uma coisa e fala... Pode falar um palavrão? Não tem criança? Fala, puta merda! Que maravilha! Aí você pode escrever um poema, entendeu? Então, eu vou falar esse poema, Receita de Olhar, que dá nome para esse livro. Que ele é todo de receitas, mas não são... Tem uma receita só que se faz mesmo, que é de pão, que eu também faço pão, que eu adoro fazer pão. Então, eu coloquei a receita de pão. Mas, o resto são receitas assim, receita de tocar o outro. Tem uma coisa no Brasil, por isso, jamais sairei do Brasil, não sei se ganhar ou aquele que você sabe quem, eu não sei. Não, a gente não pode nomear porque eu falo. Não pode nomear, igual no... O homofóbico. Exato. Bom, então, eu vou ler dois e aí vai dar o tempo certinho. Receita de tocar o outro. No Brasil, a gente se toca, se abraça, se agarra, se cheira. Isso é muito bom, né? Então, eu vivi seis anos em Madrid e eu achava que as pessoas se tocavam um pouco, se beijavam um pouco, se abraçavam um pouco e se cheiravam um pouco. Aí, eu falei para o Juan, meu marido, não vou ficar aqui. Preciso que me agarrem, me cheirem. Então, olha só, receita de tocar o outro, né? Porque quando você abraça e toca o outro, alguma coisa acontece, você pode ouvir a história dele, né? Você está aberto para ouvir a história dele. E o meu marido, que é espanhol, quando ele foi visitar o jornal, já estava morando aqui, ele falou para uma secretária assim, Brasil é maravilhoso, você está na fila do supermercado, a pessoa me conta a vida dela. Aí, a secretária falou, Deus me livre, eu quero lá saber da vida dos outros, não quero que me contem nada. Então, é assim, uma vez eu estava na fila do supermercado em Madrid, todo mundo lá, educado. E aí, eu ia comprar um peixe e eu não sabia como fazer e eu perguntei na fila, alguém pode me dar uma receita para eu fazer esse peixe? Ah, foi um rebo nisso. Aí, todo mundo, você vê uma liberação, né? Todo mundo começou a me dar receita do peixe. Então, o negócio é começar, né? Igual que a gente não está com fome, mas trair, coçar, é só começar. Receita de tocar o outro. Porteira aberta para o universo, cada um é único. Lugar sagrado, onde árvores antigas e estrelas cantam. Tocar o outro em sua alma, como se fosse uma flauta. E aí, para fechar mesmo, a receita de olhar, que é o que eu preciso, o que ele precisa. A gente que é poeta, porque eu não separo a poesia da minha vida, você separa da tua? Você é poeta em tempo integral? Eu sei o que eu sou, eu cresci e vi que eu era aquela lagartixa de olho vermelho, mas eu sei que eu sou poeta em tempo integral. Receita de olhar. Nas primeiras horas da manhã, desamarre o olhar. Deixe que se derrame sobre todas as coisas belas. O mundo é sempre novo e a terra dança e acorda em acordes de sol. Faça do seu olhar imensa caravela. Obrigada. Obrigada.